João Pessoa foi palco da abertura da Taça das Favelas 2024. Esse é o segundo ano da competição que reúne atletas amadores de times que representam territórios de favela. Além de apresentações culturais, a noite contou ainda com o sorteio das chaves de grupos e uma palestra com o ex-capitão da seleção brasileira, Cafu. Para os lobos importa como nós vamos chegar. Quem vai puxar minha matéria vai ser você, que estava no rústico, se achando que não era tão importante. Para você ver a importância que você tem para todos esses aqui. Porque esses aqui vão chegar sã e salva se vocês se agirem com o lobo. O lobo só tem um objetivo, chegar no final sã e salva. O objetivo de vocês é um só. Ganhar a Taça das Favelas. Uma das novidades deste ano é a participação de times femininos. Nossa grande novidade é a entrada do futebol feminino na Taça das Favelas Paraíba. Então esse ano teremos oito favelas jogando na categoria feminina e a taça também dobra. Ano passado tivemos 16 favelas jogando masculino. Esse ano estamos partindo para 32. Então a nossa grande alegria principalmente é trazer as meninas para dentro do campo. Porque a Taça na Paraíba, ela vem com um novo olhar de valorização principalmente da figura feminina, das mulheres. Porque entendemos que a mulher tem que estar onde ela quer. Então o futebol também é lugar de mulher. Os jogos da Taça das Favelas tem início no dia 6 de julho e acontecem no CT Ivan Tomás. A ação é promovida pela Cufa Paraíba e tem o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa e do Governo do Estado. A ação é promovida pela Cufa Paraíba e do Governo do Estado.